Falei de você Ainda bem que você é de verdade E me lisca pra ver se eu tô sonhando Seu cheiro Me embriague em seus abraços Teu beijo Tem um gosto raro Gosto bom desse amor Amor e amor é bom E coração é doce São de GTV e Monamu E pra variar Amor e I love you Amor e amor é bom E coração é doce São de GTV e Monamu E pra variar Amor e I love you 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 Me embriague em seus abraços Tá enxugando as lágrimas Olha só que linda Mulher do Belmar Tem um gosto raro Gosto bom desse amor Amor e I love you 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 São de GTV e Monamu E pra variar Amor e I love you Amor e I love you Amor e I love you É doce São de GTV e Monamu E pra variar Amor e I love you Amor e I love you Amor e I love you São de GTV e Monamu E pra variar Amor e I love you 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 São de GTV e Monamu E pra variar Amor e I love you Amor e I love you Amor e I love you